Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, compilados pelo DIEESE, mostram que a situação das mulheres no mercado de trabalho segue sendo marcada pela desigualdade de gênero e que a queda nos rendimentos que assola os trabalhadores é ainda mais severa com elas. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a economista e coordenadora de pesquisas e tecnologia do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia. Tudo sim. Patrícia, qual é a situação geral das mulheres no mercado de trabalho hoje, após a reforma trabalhista, três anos de governo Bolsonaro e dois anos de pandemia? Então, lamentavelmente, num dia de luta das mulheres trabalhadoras, a gente tem que vir trazer as notícias que não são nada boas, né? E nem as perspectivas. Então, o que nós vemos é que velhas desigualdades, que elas se aprofundaram muito nessa sucessão e sobreposição de crises, né? Lembrando que a pandemia já nos pegou numa situação, numa conjuntura muito desfavorável, onde a desigualdade, principalmente de gênero e raça-cor, foi muito aprofundada, né? Todos os trabalhadores empobreceram de uma maneira geral, mas esse empobrecimento é mais severo, como você bem disse na chamada, com as mulheres e, se nós colocarmos o recorte de raça-cor, fica ainda pior a situação. Então, as mulheres, historicamente, elas ocupam, no mercado de trabalho brasileiro, posições mais vulneráveis, né? Uma maior informalidade, muito trabalho em tempo parcial, uma somatória aí do trabalho produtivo e dos cuidados domésticos, né? Sem remuneração e o reconhecimento desse trabalho reprodutivo. E mesmo nas ocupações formais, as mulheres estão em maior número, mais presente nos setores, os chamados setores dos cuidados, né? Na saúde, na educação, que é tão primordial para o desenvolvimento de um país, mas no mercado, esses setores, eles não têm o mesmo valor monetário de setores majoritariamente ocupados por homens, né? Como as engenharias ou a metalurgia, enfim. Então, aí já tem também uma desigualdade enorme que é essa valorização, do que é valorizado no mercado, no chamado mercado, vou colocar aqui bem entre aspas, né? E mesmo com a mesma, ou muitas vezes com uma maior qualificação, escolaridade, na mesma ocupação, ainda assim, as mulheres ganham menos do que os homens. Essa diferença diminuiu ao longo dos anos 2000, mas ela voltou a aumentar essa diferença de remuneração entre homens e mulheres na mesma ocupação, né? Essas diferenças, elas se agravam ainda mais quando somamos aí ao recorte de gênero, o recorte de raça-cor, né? Então, olhando aí o mercado de trabalho no terceiro trimestre de 2021, em comparação com o terceiro trimestre de 2019, portanto, antes da pandemia, pegando só essa última, essa sobreposição de crise, o que nós vemos é que todas essas desigualdades já existentes, elas se aprofundaram muito. Então, nesse período, a força de trabalho feminina, a força de trabalho a gente computa as ocupadas e as desocupadas, essa força de trabalho reduziu em um milhão e cem mil mulheres, né? Então, são mulheres que estavam ocupadas e que deixaram de estar ocupadas ou procurando emprego, desistiram, né? E se nós olharmos com o recorte de cor, nós vamos ver que essa redução severa foi mais entre as mulheres negras. Desse total de um milhão e cem, novecentos e vinte e cinco mil são mulheres negras, né? Então, aí olhando quem está fora da força de trabalho, nós temos aí um aumento de dois milhões e oitocentas mil mulheres, ou seja, mais mulheres nesse período entraram em idade ativa e estão fora da força de trabalho. Nem sequer vão procurar entrar no mercado de trabalho porque não vem perspectiva de poder trabalhar. Então, nós tivemos uma redução da ocupação e uma redução mais severa no caso das mulheres negras e um aumento também da taxa de desemprego das mulheres. Então, muitas desistiram e outras estão procurando trabalho, né? Então, essa taxa aumentou aí de 14,3%, que era em 2019, para 15,9% no terceiro trimestre de 2021. Nós estamos falando de mais ou menos de sete milhões e meio de mulheres que estão procurando trabalho, sendo que mais da metade são mulheres negras, né? A taxa de desemprego das mulheres negras chega a quase 19%, é 18,9%. E chama muito a atenção que metade, praticamente metade dessas mulheres estão procurando trabalho há mais de um ano e não encontram. Então, isso mostra o porquê que muitas mulheres desistiram. Para um país que pensa em desenvolvimento, nós estamos tendo um desperdício aí de produtividade, porque são mulheres em idade ativa, no auge da sua produtividade, que estão expulsas do mercado de trabalho. Um outro indicador muito importante é a questão da remuneração. Então, todos perderam nesse último período, homens e mulheres. Entretanto, as mulheres perderam mais em termos de renda e aumentou novamente a diferença entre homens e mulheres, né? Então, se nós pegarmos o rendimento por hora das mulheres negras, elas ganham 55% do que ganham os homens brancos, né? A diferença entre as mulheres, mulheres de uma maneira geral e homens, enquanto o rendimento das mulheres era R$ 2.179,00 em 2019, ele caiu para R$ 2.078,00, aumentando aí a diferença chegando a... que as mulheres recebem 78% do que recebem os homens. E se nós olharmos com relação à qualificação ou à formação superior, nós vamos ver que quanto mais... quanto maior a formação, né? É maior a diferença entre rendimento entre homens e mulheres. Então, nós olhamos lá. Em ocupações típicas do ensino superior, o rendimento das mulheres é R$ 4.738,00, e dos homens, R$ 7.469,00. Ou seja, as mulheres com formação superior, trabalhando em ocupações que são adequadas à formação superior, recebem 63% do que recebem os homens na mesma condição. Pois é, Patrícia, são dados que deixam muito clara essa desigualdade, né? A gente já teve discussões sobre isso, propostas de leis para que garantisse essa igualdade, e se justifica com a questão do mercado, de que os empresários têm o direito de pagar menos. Já se justificou até mesmo com a licença maternidade das mulheres, dizendo que isso prejudica os empresários. O que a gente precisa fazer? Que políticas precisam ser instituídas para que a gente consiga enfrentar esse tipo de desigualdade no mercado de trabalho? Então, não basta que tenha crescimento econômico, que empregos sejam gerados. É preciso políticas voltadas à inserção da mulher no mercado de trabalho, e é preciso que haja políticas sobre o desenvolvimento, né? A possibilidade dessa mulher permanecer no mercado de trabalho. E para isso precisa de políticas públicas dos cuidados, né? Então, você precisa ter equipamentos públicos que possibilitem as mulheres irem para o mercado de trabalho e não ter a sobrecarga do trabalho reprodutivo. Uma outra discussão importante é esse compartilhamento da atividade dos cuidados, que precisa ser feito muito seriamente nós, enquanto sociedade. E, além disso, nós precisamos rever, também como sociedade, a questão da valorização das ocupações que são muito... onde as mulheres são muito presentes, que são essas ocupações que o mercado não vê como... não tem como um valor intrínseco, mas elas são a base de sustentação de todo o desenvolvimento. Então, rever a valorização das categorias como educação e saúde é urgente. Não é razoável que as professoras recebam infinitamente menos do que engenheiros ou do que juízes ou procuradores. E mesmo no serviço público, onde é possível mexer isso, essa diferença é muito latente. Nós temos aí a discussão do piso dos professores e estamos vendo a polêmica que isso dá. E nós estamos falando de quem constrói a base de desenvolvimento do país. Então, é urgente que nós, enquanto sociedade, nos debrucemos e façamos esse pacto sobre o que trabalhos, de fato, qual é o valor real desses trabalhos dos cuidados e como é que a gente dá condições de que as mulheres participem e se desenvolvam no mercado de trabalho. Patrícia, nos apontamentos em relação às desigualdades salariais, é interessante notar que elas são mais agudas no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul. Enquanto no Norte e no Nordeste, alguns estados como Acre, Amapá, Roraima, Bahia, Piauí e Maranhão, por exemplo, eles apresentam uma média salarial por hora superior para as mulheres. Por que ocorre essa diferença? Existem políticas específicas nesses estados? Não, na verdade, é aquilo que eu estava comentando. Quanto maior a formação, maior a diferença entre homens e mulheres. Quando os salários são muito próximos ao piso, essa diferença entre homens e mulheres fica menor. Então, nesses estados do Norte e alguns do Nordeste, nós temos uma média de remuneração mais baixa. Então, essa diferença fica menor e, às vezes, até se inverte. Mas tem mais a ver com o baixo rendimento dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras do que, propriamente, de políticas voltadas para essa melhoria. É claro, tem exceções, como nós temos no caso do Maranhão, onde algumas áreas, principalmente ligadas ao setor público, foram contempladas, foram reconhecidas como áreas importantes, como a educação, e que ela tem uma presença feminina muito grande e teve uma elevação aí do nível salarial, né? Um reconhecimento dessa categoria. Então, isso também faz diferença. Mas são muito pontuais essas políticas de redução das desigualdades e valorização das ocupações dos cuidados. Patrícia, quero agradecer a sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você. Bom dia, até mais. Conversamos aqui com a economista e coordenadora de pesquisas e tecnologia do Diese, Patrícia Pellatieri. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.